Fala rapaziada do canal da Elymoto.br O Max Max está com pressa Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você não é inscrito ainda inscreva-se Essa é a maneira que você pode ajudar e colaborar Incentivar o canal a crescer E ser visto por mais pessoas Custa nada, é só clicar no botãozinho aí E ajuda demais Demorou Bom, hoje é segunda-feira, 22 de agosto É, agora deve ser umas 8 horas já 7h50, 8 horas E estou aqui na Marginal Pinheiro Sentido bairro Marginal Pinheiro só tem pista expressa Pra quem é de fora aí de São Paulo E fala que não pode andar na Marginal Nesse sentido aqui é só pista expressa Se não for por aqui Só se for voando Então Relaxem que é normal Aqui pode andar É, bom Fui buscar a moto lá hoje na revisão Acabei não gravando Porque a bateria da GoPro Estava Bem pouquinha lá Eu falei Ah, nem vou gravar nada Deixa quieto Aí coloquei pra carregar E estou fazendo esse noturninho aqui agora Chegar em casa Já vou Já vou Descarregar e subir pro canal Pra ter um vídeo atual aí Demorou É, bom Peguei na revisão O valor da revisão 120 reais Exatamente 120 reais Nenhum centavo a mais Nenhum a menos É, eu não lembro mais Quanto que eu paguei na primeira da X-Max Mas eu acho que foi por aí também 140 Cento e pouco Sei lá Vai estar frio hein Ah, uma coisa das coisas Uma das coisas Que eu sinto falta aqui na CrossFit Que poderia ter Que eu acho que nem é Encarecer a moto e tal É o Mostrar a temperatura externa ali Quantos graus está e tal Isso é uma coisa que A X-Max tem Várias outras motos tem É legal pra caramba Tá frio hein moço Vai do céu Viruva aqui e tudo Tá frio hoje Então peguei lá Primeira revisão É, vou confessar pra vocês Que eu entrei lá Só peguei a moto Saí fora Não li nada do que fez Então Não vou poder detalhar aqui pra vocês Eu sou sincero Não tem como eu ficar aqui Inventando coisa Então Entrei Não li nada do que estava no papel Só fui lá Paguei Peguei a moto Fui embora Fui trabalhar Então não adianta nem eu ficar Inventando aqui O que que fez O que que não fez Mas Pelo que eu lembro Do cara ter me falado Lá que fez É Primeira revisão Trocou óleo Né Óbvio Trocou óleo Lubrificou a corrente Isso eu sei Pra esticar Né Pra esticar Eu não lembro Em que posição que estava Mas eu acho Eu acho Que mexeram Eu não lembro Em que posição que estava Mas eu acho que mexeram Tipo um dentinho ali Sabe É É Fazer várias revisões Todas as motos Eu faço lá Todas é Amarra Lógico E Pô Já teve vez que eu fiquei lá Esperando Acompanhando e tal E Realmente Trocam tudo E todas as vezes Eles me deram as peças Que foram trocadas Então Assim Ou você confia Né Que é o meu caso Ou Você fica lá em cima Entendeu Infelizmente Não tem muito que Não tem muito Que ser feito Né No meu caso Eu confio Deixei a moto lá no sábado Quando estava pra fechar Já E Fui lá pegar hoje Então Lubrificou Corrente Não sei se esticou É Reaperto na moto toda Trocou o filtro Um filtro pequenininho lá Trocou É O que mais trocou Óleo E trocou um o-ring Que eu não lembro agora Da onde é Mas trocou um o-ring Também Um o-ring grande Aí eu perguntei Do barulho do estator Que faz barulho Tipo Parece que Tá Zoado Mas o cara falou Que é normal Que todas fazem É o Negócio do Magnético E não sei o que E bababai Eu falei não Então beleza Isso é uma reclamação Que a galera tem Mesmo no grupo Do Do facebook Lá da Crosser Que a moto faz Muito barulho Quando tá ligada Assim Tipo marcha lenta E tal E é um barulho De coisa velha Sabe E é o estator Mas é isso Peguei lá Da revisão Fui trabalhar Pô a moto Tá redondinha Perfeita de andar Não tem nada Nada de errado Tô andando no álcool Ela tá pegando Doce Doce Como mel No frio Isso me surpreendeu Porque Tem gente que comentou No vídeo aí Que eu fiz lá na garagem Ligando a moto Falou que A moto nem tá Pura Assim 100% álcool E tá com dificuldade De ligar E aí Que tinha Lido em algum lugar Que alguém falou Pra não colocar 100% álcool E tal Mas ó A minha Esse tanque aqui Agora é 100% álcool É o segundo tanque De álcool dela Então no primeiro Ainda tinha um Restinho de gasolina Ali Mas agora é 100% álcool Vou pôr esse aqui E mais um Pra ter certeza Que tá 100% álcool E assim A moto ligou Bateu Pegou Não tive Ficar segurando O botão Nem nada Bateu Pegou E foi de boa Ligou Andou perfeito Não morreu Nem nada O pessoal falou Que às vezes Morre também Mas aqui Foi de boa E assim Claro que no álcool Ela gasta muito mais Do que na gasolina Ela deve fazer Aí uns De 10 a 15 km Menos Tá Porque na gasolina Faz 35 Aqui deve tá fazendo Uns 20 Não fiz a conta Ainda Porque o primeiro Álcool Como eu falei O primeiro Combustível De álcool Lá Que eu falei Não tem como Fazer a conta Ainda Porque Sempre tem Uma gasolina Ali Então Não dá pra Medir direitinho Então a próxima vez Que eu for abastecer Vou ver na bomba Quanto entrou Quanto andou E aí Vou ter a média exata De quantos Caímos Ela fez no álcool Eu não tô muito Preocupado Com quanto ela faz Deixa de fazer Pra mim Eu sempre fui sincero A esse ponto E não é uma questão De dinheiro Ou não Dinheiro Isso ou aquilo Não tem nada a ver Com isso Tá Não me levem a mal Mas pra mim Qualquer moto Que fizer mais de 10 Já tá ótimo Isso é louco Pô Você vai encher o tanque De álcool É 30 contos Você Roda aí no mínimo 200km 250 Tá bom demais Então Não é questão De ser rico De ter dinheiro De nada É que pra mim Qualquer moto 10 vezes exagerei Mas 15 já tá bom demais Pô A BMW Faz Acelerando Tal Tudo que dá É 14.9 Eu acho excelente Pra moto Que é Sem zoeira Eu acho Bom demais E andando De boa Faz 22 Já consegui Fazer 22 Nela É raro Mas acontece É bem raro Ela tá com 8.000km Deixa eu falar Pra vocês Que Desses 8.000 Que ela tem É 7.600 Foi fazendo 14 Passa 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 Vambora É Tô Tô Voltando Acostumado Com o X-Max Você não precisa Pensar em nada É só andar E desviar Aqui você tem pé Tem mão Tem embreagem Tem tudo E na GS Não conta Porque eu não pego Trânsito com ela Então já não Não dá pra contar E me perguntaram Também É Se eu ainda Acho a moto Fraca Eu respondi Que sim Que eu acho Bem fraca Aconteceu Um rebuliço Aqui É Vrido No chão Tá Porra É Aconteceu Um rebuliço Ali Aí me perguntaram Se eu continuo Achando a moto Fraca E a minha resposta É sim Continuo achando A moto Fraca Embora No álcool Aqui Eu achei Que melhorou Bastante Tô curtindo Demais Andar com ela No álcool Achei Que ela Fica Não é mais Forte E tal Não sei o que Mas ela Eu preciso De menos giro Pra andar A mesma coisa Na gasolina Entendeu A moto Não anda Gritando O tempo Todo É isso Que eu Quero Explicar Então Então assim A moto Anda Mais Do que Na gasolina E não Grita E não Ficar gritando Entendeu Então isso Pra mim É bom Demais Porque meu A moto Grita Motorzinho Aqui Rapaz Eu tô ouvindo Música Aqui E o bagulho Fala alto O bagulho Fala alto Então Continuo Achando fraca Mas isso Não quer dizer Que eu não Goste da moto Muito pelo Contrário Eu já Expliquei isso Em um vídeo Uma vez Ah vou Reto hoje Vai Já expliquei isso No vídeo Uma vez E O fato De eu ter Comprado Essa moto Aqui É pra usar No dia a dia Mesmo E andar Um pouco Mais devagar Eu tava Abusando Muito Querendo ou não Com o X-Max Meu Você dá A mão Qualquer hora Tá 140 150 140 130 E andando No corredor Diretão Nessa velocidade Então assim É perigoso Entendeu Não tem como Falar que não é Porque é Ah sinto falta De quando Entro na castelo E tal Sinto Não vou mentir Ainda mais eu Que gosto De andar Mais rápido E tal Mas aqui Tá me fazendo Andar mais Consciente Entendeu No dia a dia Então esse aqui Era o propósito Dessa moto E também mudar Um pouco Sai um pouco De scooter Depois eu pego Outro Sai um pouco De scooter Pô aqui Eu passo Na zumbada Nos buracos Passo em tudo Não sinto nada Não bate nada A moto não faz Um barulho Não faz nada Isso aqui É outra coisa Tipo Boa demais Também Da moto Já na X-Max Bate tudo Se você não tomar Cuidado Bate tudo E fora Eu nunca fiz A suspensão Da moto Nunca tive Essa frescura De chegar A esse ponto De fazer Suspensão Fazer isso Fazer aquilo Entendeu É Nunca me incomodou A esse ponto A moto Todo mundo Reclama Pra caramba E pra mim Não incomodava Não E eu Sinceramente Eu já andei Nas que fizeram Suspensão Não achei Diferença Nenhuma Pra ser Bem sincero Só que Pra andar Em desnível Coisa mais Buracada E tal Ela realmente Cansa um pouquinho E Dá uma Dá uma Enjoada E é isso Rapaziada Depois eu volto Pra scooter Vai chegar Uma aí Que Vai ser legal De andar Eu vi que a Suzuki Pode lançar 400 A Burgum 400 Nova Ficou bonita Ficou bonita E aí Essa aqui É pra Entendeu Andar mais devagar Um pouco Mais de boa Sem fazer Muita zona Sem fazer Muita 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 zoação E eu tô curtindo Demais a moto Já falei Não é porque é fraca Que eu deixo De gostar Tô curtindo Demais Parar na padaria Aqui Pra tomar um café Olha же Tô